Você já viu aquela música lá, quem não tem dinheiro conta história? Pois é, e quem tem então parece que conta histórias mais mirabolantes possíveis. Pessoal do Não Importa o que Digam, tamo junto quando surge, bem-vindos a mais um vídeo. Chate aberto e a sua opinião, por favor, coloca ela aqui no chat, mas não esquece de pontuar ela no pós-vídeo, porque é isso que fica aqui registrado no nosso vídeo, tá? Hoje também tem live, conto com vocês, depois vou esticar uma outra live lá na roxinha, então conto com vocês, desculpa o layout ainda da Libertadores, eu ainda não tive tempo de mexer aqui, mas esse é o layout que a gente tem usado lá na roxinha para as questões da Libertadores em específico, semana que vem já tem mais, né? E agora Palmeiras visa o Fluminense, mas cara, vocês já sabem do que eu vou falar, porque vocês já viram pelo título, e é assim, é inacreditável, deixa eu ajustar a minha câmera aqui, que é o seguinte, para vocês conseguirem ler aqui, tá? É inacreditável a falácia e algumas coisas que a gente vê a respeito do Palmeiras, a respeito de como funciona o futebol no todo, né? Olha o que o Paulo Cerdã colocou, primeiro vamos ao GC, né? O Palmeiras vai estrear o avião comprado por Leila em voo para o Rio de Janeiro, veja a logística. E só uma questão aqui, tá? Eu fui para o Rio de Janeiro no final do ano passado, e no final do ano passado a gente ia de avião, a gente foi ver quanto tempo demorava, e é coisa de 50 minutos, 45, 50 minutos, né? Acabei que eu nem fui de avião, porque não compensava pelo valor, estava em cima da hora, fui de ônibus. E de ônibus, cara, eu demorei para chegar na rodoviária do Rio 4 horas e meia, isso porque o ônibus para, né? Então assim, vai estourando 5 horas, estourando 5 horas. Mas então guarda essa informação, isso de ônibus, tá? Ônibus saindo de São Paulo e indo para o Rio de Janeiro. Aí olha só aqui, o que o Cerdã coloca é sensacional. Pessoal, não me entendam como cordeta, mas acho que sendo. Mas eu queria entender a logística e o tal conforto que venderam para nós com essa história de avião. Certo? Olha só. Ponte aérea São Paulo-Rio de Janeiro, 45 minutos de voo. Certo? Certo. Pelo menos é o que todo mundo sabe que demora. Nossa logística para estrear o avião da presidente será pegar o nosso ônibus no CT, viajar 2 horas até Sorocaba, para aí sim embarcar para o Rio de Janeiro. Eles irão no ônibus até Sorocaba sendo massageados? Ou eu estou sendo louco, velho demais, ranzinza? Pois essa logística me parece estranha. Aí ele coloca os porco é louco. Não, não é estranha. Não é estranha. É exatamente o pacote confuso da presidente Leila Pereira. É o pacote da presidente e que muita gente ainda acha isso legal. E agora? Me explica aí, velho. Me explica. Não que isso seja um absurdo para a gente ficar... Mas aí chega a ser engraçado. O tal reforço do Palmeiras é esse aí, ó. Os caras têm que... Cara, eu não estou nem aí, tá ligado? Se o jogador vai ficar dentro do busão, se não vai. Só não me parece muito, né? Não me parece muito... Mas aí, inteligente ou transparente ou qualquer coisa que você queira interpretar aí. Uma outra coisa importante. Eu sei que vai ter comentários aqui, por isso que eu peço para deixar os comentários. Falando que isso daí é ocasional, é uma vez ou outra. Mas, né? Mas quando foi dito, era para melhorar a logística. Na primeira situação, que melhora de logística, não? Que melhora? Você adicionou duas horas, mais de duas horas no trajeto. Porque, para você que não é de São Paulo entender, se o Palmeiras saísse do CT direto a qualquer um dos dois aeroportos, que eu não tenho certeza qual dos dois que o Palmeiras utiliza mais ou qual utilizaria para ir para o Rio de Janeiro, ele vai demorar, chutando muito alto, 30 minutos. Muito alto. Só para você entender a diferença de logística, tá? Então, se eles saíssem do CT e fossem direto para o aeroporto, demoraria 30 minutos. Aí eles estão indo até Sorocaba, que dá duas horas, eu acho. Uma hora e cinquenta, duas horas e dez, depende de como tiver o trânsito. Para depois ir para o Rio de Janeiro. Enfim, né, meus amigos? Queria saber a opinião de vocês. Deixe aqui embaixo nos comentários. Não esquece também de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal e ativando o sininho das notificações. Na teoria, você não perde nenhum vídeo aqui. Tamo junto. Até mais tarde em live. E valeu. Tchau.